Em uma semana, Paranaíba registra 19 casos de covid, conforme a atualização divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. O Alex Santos tem mais detalhes. E Paranaíba apresenta 19 infecções pelo coronavírus. O número consta no Boletim Epidemiológico da Doença, divulgado na última terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. O município não registrou mais mortes pela doença durante esse período, apresentando então um total de 170 óbitos desde o começo da pandemia. Com os dados registrados entre os dias 9 e 16 de agosto, o Boletim traz ainda a confirmação de 2.551 novos casos de infecções de pessoas em todo o estado. Mato Grosso do Sul confirmou mais 24 mortes em decorrência da covid-19. Em todo o estado, 45 pessoas estão hospitalizadas por causa da infecção. 32 delas estão em leitos clínicos e 13 em leitos de UTI, que são unidades de terapia intensiva. Desses leitos, 42 são do Sistema Único de Saúde.